Em 2024, a colonização alemã no Brasil completa 200 anos. Uma história que começou no Rio Grande do Sul. Hoje, a Alemanha se tornou o principal destino de imigrantes na União Europeia. Para contar essa história, a repórter Luciane Coman viajou até lá a convite do Ministério das Relações Exteriores Alemão. Casarões do século XIX sobrevivem nesta pequena localidade alemã de 208 habitantes. As construções, em estilo em Chaimel, preservam um passado distante, em que a pobreza e a fome devastavam a população. Este é o vilarejo de Gelweiler, no distrito de Hünzrich, região de onde saiu parte da primeira leva de imigrantes para o Brasil. Este local serviu de cidade cenográfica para o filme The André Heimat, A Outra Pátria, que retrata justamente o sonho de muitos alemães no século XIX de recomeçar a vida no Novo Mundo. O filme revela como os problemas enfrentados pelos moradores da época motivaram agricultores e artesãos a buscarem terras mais férteis e um futuro próspero no outro lado do Oceano Atlântico. O governo brasileiro prometia muitos benefícios, como lotes de terra, apoio para o trabalho e até isenção de impostos. Mas Heriber Demgen, que é presidente da Associação de Cultura e História Regional de Gelweiler, explica que as promessas feitas pelo Brasil não foram totalmente cumpridas e, por isso, a vida foi muito difícil. Os pioneiros foram 39 alemães, que desembarcaram no dia 25 de julho de 1824 numa feitoria às margens do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul. O local transformou-se na atual cidade de São Leopoldo, na Grande Porto Alegre. Dos quase 3.400 imigrantes que chegaram à região entre 1824 e 1937, a metade era do estado da Renânia Palatinado, onde fica o distrito de Hünsdruck. O governo local prevê mais de 40 eventos no ano que vem para celebrar o bicentenário da migração para o Brasil. Andreas Nicolai é prefeito de Zimmer em Hünsdruck. Ele mantém relação com instituições brasileiras a fim de preservar esta lembrança. A partir do fim do século XX, o movimento migratório tomou outra direção. A Alemanha agora atrai estrangeiros de todo o planeta. É o destino mais popular para imigrantes na União Europeia. O número de imigrantes na Alemanha cresceu 6,5% no ano passado em comparação a 2021. O país atingiu o patamar histórico de 20 milhões de pessoas com origens em outras nações, ou seja, cerca de 24% de toda a população. Na última década, mais de 6 milhões de pessoas se mudaram para a Alemanha. 28% eram refugiados ou cidadãos à procura de asilo, principalmente da Síria, Romênia e Polônia. No ano passado, o país recebeu mais de 1 milhão de ucranianos. Ali fugiu da guerra na Síria em 2015. O professor de educação física atravessou o mar Egeu em um barco superlotado. Precisou nadar e caminhar por seis países. Ele foi acolhido num abrigo montado neste aeroporto desativado de Berlim. E hoje é voluntário no projeto Angarum, que promove a socialização de refugiados. Um espaço para deixar as preocupações de lado, se movimentar e aprender um pouco de cultura. Muitos brasileiros foram em busca de oportunidades, mesmo antes da reunificação alemã, em 1990, após quase três décadas de divisão, no pós-segunda guerra mundial. Murat trocou a Bahia por Berlim em 88. E para manter as suas raízes vivas, o dançarino fundou o Fórum Brasil, que difunde a cultura afro na capital alemã. É um centro cultural intercultural brasileiro. A gente faz de um tudo no Brasil. De palestra, de cinema, de teatro, de dança, capoeira, jongo e também do candomblé. A Kátia veio com a mãe para a Alemanha em 1983, atrás de oportunidades. A brasileira fez duas faculdades, formou uma família, abriu uma empresa de tradução e não pensa em deixar o país. Quando eu cheguei aqui, a Alemanha era bem antiquada. A globalização fez com que a Alemanha modernizasse. A Alemanha se tornou um lugar muito internacional, muito aberto também para migrantes. E eu fico muito feliz, eu digo isso muito, eu fico muito feliz pelos jovens que chegam e encontram uma Alemanha muito mais moderna, muito mais diversificada. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Música 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 Música